No pain, no game, never stand down, made our own way Aqui na dificuldade 11, né, que tem que usar mais um time mago Então, beleza Como são heróis magos, né, heróis que estão dentro de magia Cadê a Shadow Reaper? Vamos botar aqui a Shadow Reaper Vamos botar aqui também o Charles Doctor Vamos botar a Nine Tails E vamos ver quem mais Vamos botar aqui a Feiticeira também, né A Feiticeira é um herói não tão novo, mas ela ainda ajuda bastante E de Tanker, vamos vir aqui com o Tanker que tem bastante defesa mágica Quem que é? Hum, vamos ver quem que eu vou usar Eu vou utilizar... você O Martelo Imbatível Não, vou usar a Gárgula Vamos usar a Gárgula, era o Tanker novo, né Vamos lá Testando aqui a Shadow Reaper, né, no... Na colina da queda, que é favorecendo pra magos Vamos ver como é que ela se sai aqui num time que favorece ela, né Um time aqui que tem a grande maioria de heróis magos Eu vou até deixar no Out Fight, né Pra gente poder analisar aqui sem ser... É uma partida mesmo automática, né Eu creio que a gente vai passar bem tranquilo Quero só mesmo ver quanto de dano que ela vai chegar a dar aqui, né Tá, 32 Beleza, o bom é que ela solta os Ultimates Ela praticamente enche a barra de Ultimates dela tudo de novo, né Então, tipo... Ajuda muito, velho Beleza Tamo quase matando ali Dá bastante danos físicos em cima dele Não conseguiu matar a nossa Nine Tails Caraca, velho Mas vamos seguindo assim, velho Não importa se a gente fizer 3 e 3 Eu quero ver o dano final que ela vai causar Se a gente conseguir finalizar a fase, né Ela praticamente matou ali o novo herói Que tinha ali, beleza O Charles Doctor ali vai dar um combo maluco Certo? Ela matou mais um herói Ela está invisível Então agora ela pode atacar e recuperar bastante vida Marcou inimigos ali com a imagem das folhas O Charles Doctor solta o Ultimates também A Feiticeira vai dar um dano também bem alto Beleza Nossa, 92 mil de dano, velho E 93 mil de dano, nossa, velho A Shadow Reaper dá muito, muito dano Certo? Ali Acho que nós vamos passar tranquilamente Eu estou deixando assim, ó No autofight mesmo Eu estou com o mouse completamente parado, velho Não estou usando nenhum Não estou dando nenhum clique Para favorecer aqui os danos Beleza, a Shadow Reaper 9 mil de dano só Deu bem pouco Agora deu mais Nossa, ainda não morreu, velho A Queen of Wraith Beleza Última wave Temos Coelho maligno Temos de novo aquele Mágico Esqueleto, né Aí, beleza Matamos o Mágico Esqueleto Foi ele que deu Que matou a nossa Nine Tails Na primeira wave Cara, mas eu creio que a gente vai vencer bem tranquilamente Nossa, ela dá muito dano, velho Ela chega Olha ali, velho Ela dá hit kill, velho Tudo bem que os caras não estavam com muita vida Mas basicamente ela vai matando bem tranquilamente Depois no final da partida a gente vê quanto de dano que ela deu, né Tudo bem que a Nine Tails já morreu, né Então talvez a Nine Tails competiria bem forte com ela em relação a quem der Nossa, ela deu mais de 100 mil de dano agora, velho Ó, 100 mil e 32 Caraca, velho Ela dá muito dano, velho 100 mil e 32 Ela deu duas pancadas de 100 mil, velho Ela deve estar beirando já mais de um milhão de dano Com toda certeza Nossa, a Feiticeira dá 70 mil 71 mil de dano Com o Ultimate em cima da Tartaruga E nossa, a Shadow Reaper dá 100 Olha, velho Duas pancadas Quatro pancadas já deu De 100 mil e 32 de dano, velho Aqui na última wave Ela já deu frouxo Uns 400 mil de dano Mas com certeza ela deu muito mais, né Aqui no caso a gente vai fazer em duas Fez em duas estrelas Porque a Nine Tails morreu, né Mas vamos ver a Shadow Reaper Ela deu 2 milhões e 270 mil de dano Caraca, velho E a Gárgula ali não deu nenhum dano Porque ela só deu dano físico, né Só usei ela mesmo porque era o novo Tanker E eu queria brincar com ele E a Feiticeira só deu mais dano Que a Feiticeira na fase, velho Nossa Senhora, velho Então, cara Eu creio que ela sozinha Ela consegue Fazer a gente vencer a fase Só que vai dar uma certa dificuldade, tá Ela vai apanhar um pouquinho Se ela morrer, fodeu, né Ferrou muito Então pra isso Agora pra montar um segundo time Eu vou deixar a Gárgula também Só que eu vou montar o seguinte time Eu vou botar a Capelã junto Eu vou botar o Cavalor da Morte E vamos botar mais alguém aqui Que dê algum healerzinho básico A Holly Printrest A Sessão de Justiça Sagrada Aqui, ó É mais pra dar um healer pra ela, né A Gárgula eu vou deixar Porque ele dá dano físico Então ele não interfere em praticamente nada E os outros eu botei pra eles Pra dar um healer básico pra ela Pra ver se ela consegue aguentar Dar muito, muito dano E ver até onde a gente consegue chegar Se a gente consegue vencer a fase Com um time bem desfavorecido, né Basicamente quem vai dar o dano aqui É a Shadow Reaper, né O Cavaleiro da Morte dá um dano mágico ali Opa, esqueci de botar no Outofight Uh, agora foi É... O Cavaleiro da Morte vai dar um dano significativo, né Mas não vai ser nada extremamente assim Dizendo, meu Ele que fez a diferença da partida Né, eu acho que mesmo Quem vai fazer toda a diferença É... Vai ser a Shadow Reaper, né Se isso o Cavaleiro da Morte não... O Mágico Esqueleto não matar ela antes, né Tomara que não Tá... Por isso que eu botei a Capelã, velho Eu espero que a Capelã resolva o nosso problema Beleza Tá, encheu a vida da Shadow Reaper Temos a Capelã aqui também com o Ultimate todo solto Beleza A Sorteza Sagrada dá um bônus de healing Certo Nossa, ela já chega dando o combo ali em cima Do... Do... Ah, esqueci o nome Do bichinho ali que se enterra E cara, ele praticamente morreu, beleza Ela matou ele agora O Ultimate dela tá praticamente cheio Agora ela chega 97 mil de dano em cima da Queen of Wraith Beleza Matamos aqui também Certo A Gárgula Tá apanhando um pouquinho Mas a Sorteza Sagrada já vai recuperar a vida dela Então tá tudo tranquilo Só tem ainda mais dois inimigos Nossa, velho A Shadow Reaper, ela chega Ela dá o dano E praticamente enche o Ultimate dela, velho Se ela ataca quem ela marcou com a sombra da folha, velho A marca da folha E a mesma coisa que nós vamos fazer Pra... Pros outros testes, né Eu vou botar depois aqui mais uns heróis healers Tudo bem que vai... Pra das... No heróis feminino ali vai dar um pouquinho de diferença, né Porque... Vai ter mais uma... A Rainha da Maldição Que vai poder ajudar bastante e tudo mais Vai dar um dano considerável, né Mas eu acho que não vai ser grandes coisas, não Eu acho que a... A Shadow Reaper aqui vai conseguir dominar os danos, né Tá, aqui se a gente não... Nossa, aqui o que vai ferrar mesmo é o tempo, velho Tá, vai... Ela apanha pra vencer por causa do tempo, cara Olha só Porque muitos danos... Ah, agora foi Beleza, nossa, faltando 10 segundos pra acabar a fase A gente conseguiu passar Beleza, última wave Aqui que ela deu 4 danos de 100 mil de dano em cima da Tartaruga Beleza, 97 mil de dano ali ela já deu Caraca, velho Detalhe que ela pulou lá no meio da galera, velho Ela tá no meio de 4 heróis, velho Se ela aguentar essa pancada toda, velho Caraca Ela ficou invisível Então aí ela vai conseguir aguentar bastante coisa Certo, ultimate Matamos 2 heróis já Beleza O Uzi tá também indo pro espaço já, logo, logo Certo, Uzi morreu Só tem a Tartaruga e o Coelho Maligno Coelho Maligno ali no caso Eu acho que vai bem rápido pro Estouro Certo, ultimate dela Matamos o Coelho Só falta a Tartaruga O detalhe é que a Tartaruga tem muita vida, velho Então, tipo... Ela vai dar muita pancada de 100 mil de dano, velho Muita pancada de 100 mil de dano E como ela resiste bastante a danos... A danos físicos da Tartaruga Vai apanhar bastante pra gente poder vencer essa partida, né, cara Vai dar uma... Certa dificuldade 30 segundos agora Só se ela combar duas vezes em cima dela Nossa, boa Segundo combo Tá? Agora tem que marcar de novo com a Folha e combar de novo, velho 20 segundos Será que a gente consegue ganhar essa partida, velho? Nossa, falta muito pouco Beleza A Certeza Sagrada recupera ali a vida de alguém Show Nossa, falta muito pouco, velho Muito pouco mesmo Não, não é o time da Capelã, velho Vamos, Shadow Reaper Vai, vai, vai Nossa, se ela combar agora, venceu E boa! Vencemos! Nossa Senhora, foi no sufoco, cara Eu falei que ia ser sofrido Vencemos ainda em 3 estrelas, cara Foi o Handmaid até que melhor Vamos ver quanto que dano a Shadow Reaper deu Quase 4 milhões de dano Caraca, velho Como eu falei, os outros heróis Eles não ajudam tanto assim Pode ver, a César de Sagrada aqui deu 737 mil de dano, né? Mas não são danos tão altos comparados ao dano que a Shadow Reaper dá, né? Então, tipo, num time mais defensivo Se eu tivesse trocado a Gárgula, botado algum outro herói healer Também teria dado certo Um Clérigo, por exemplo, né? Também tinha ajudado bastante Então, vamos pro segundo teste agora dela No dos Dragões, né? Beleza, voltamos aqui Cidade Amaldiçoada Dificuldade 11 Então, vamos lá Quem que eu vou utilizar aqui? Aqui eu vou utilizar porque eles são imunizados a danos mágicos, né? Então, vamos vir aqui com o Guerreiro da Artaruga O que eu podia ter testado, galera? Peraí, vamos testar isso aqui antes Volta, volta, volta Não, isso eu vou deixar pra testar outra hora Vou fazer um outro vídeo testando isso aqui Deixa quieto Tá, vamos lá Guerreiro da Artaruga Vamos ver aqui A gente tem que bater de dano Eles são imunes a danos mágicos, né? Então, a gente tem que dar dano físico Então, basicamente, vamos colocar a heroína ao volante Vamos botar a Shadow Reaper Aqui o espadachim sem bainha E quem mais que a gente pode utilizar? Vamos botar aqui a Espírito de Vingança Cadê ela? Tá aqui em cima Beleza, vamos lá Teoricamente, a gente consegue fazer alguma coisa bem interessante aqui, né? Porque como a heroína ao volante vai reduzir a armadura física Acho que a gente consegue baixar e vencer bem rápido essa fase Depois a gente faz mais um teste sem esses heróis de ajuda Só mais com heróis healers Pra ver como é que a Shadow Reaper se sai, né? Em questão dos danos causados Talvez aqui ter colocado a comando Também fosse uma ideia interessante A gente pode estar testando essas outras formações aí também Aqui, beleza, o ultimate dela Ah, droga, o ultimate dela bate dano mágico Uh, então ela vai apanhar um pouquinho aqui Acho que ela não vai conseguir dar uma grande, grande ajuda, né? Mas, a gente tá aqui pra testar isso Depois a gente coloca Tiramos algum herói aqui O espadachim sem bainha Acho que depois a gente tira o espadachim sem bainha E colocamos a comando aqui Vamos ver o bônus que ela vai dar Em cima da Shadow Reaper Com basicamente o mesmo time, né? Só vou ficar com a hero tartaruga pra ter um tanker aí Porque senão Ferrou aqui Boa Segundo, eu tô passando bem fácil, né? Também o espadachim sem bainha Também ajuda pra caramba O detalhe é que o ultimate da Shadow Reaper Como ele é de danos mágicos Então ele ferra Complica bastante É capaz até da gente perder a Shadow Reaper Aqui no coisa, né? Porque como ela não recupera muita vida Certo Último herói Vamos ver se ela não morre Tomara que ela não morra É só o espadachim sem bainha Combar em cima Soltar o ultimate ali em cima Beleza, vencemos Vamos ver os danos Tá, ela foi a hero Ela só não foi a heroina que menos bateu Porque tem o guerre tartaruga, né? Então pode ver que assim, ó Ela é mais favorável mesmo Pra se utilizar com danos mágicos Do que com danos físicos Mas dá pra fazer ela vencer, né? Aqui no time favorável Agora vamos ver no time desfavorável Completamente desfavorável Vamos ver se a gente consegue vencer a Wei Vencer a... Na dificuldade 11 ou não, né? Então vamos tirar aqui Beleza Vamos montar mais ou menos o mesmo time, tá? Cadê os healerzinhos, velho? Eu passei por todos eles E eu não vi aqui Essa agência sagrada Vamos colocar aqui também A capelã Você Falta só mais uma heroína Cadê a outra heroína que eu quero botar? Eu vou botar a comando Junto aqui Vamos ver se ela dá um bônus Pra fazer a Shadow Reaper Dar um pouquinho mais de dano No caso aqui Como é... Tá um time bem desfavorável, né? Tem mais healer do que outra coisa E sobra mais pra Shadow Reaper Fazer o serviço do que outra coisa A gente vê como é que ela se sai, né? Muito provavelmente com a comando Talvez ela consiga dar um dano mais Favorável, né? Pena que como eu falei O ultimate dela é dano mágico, né? Então complica bastante Nossa, acho que já não vai dar pra passar nem Da primeira wave Não vai dar pra passar, cara Sinceramente falando Acho que vai ser bem complicado A gente passar da primeira wave Não, acho que vai dar sim Se passar por esse carinha com o machadão aqui A gente passa Aí, beleza Passamos esse carinha com o machadão Agora é só Vamos passar por esses outros três aqui Que é bem tranquilo Uma dessa feiticeirazinha chata ali Que daí ela já para de ficar Transformando a gente Os nossos bichinhos Em meio que alpacas, né? E facilita bastante a nossa vida Capelã solta o ultimate Beleza Eu acho que já não vai nem passar Nem da primeira wave, cara A Shadow Reaper Ela não dá conta De aguentar sozinha, né? Ela dá um dano físico Mas não é um dano físico assim Tão alto Pra que ela consiga Fazer a gente passar de wave Nós passamos ainda Tô dando 19 segundos Foi no sufoco, cara Eu acho que Até o final da partida A gente não aguenta, cara Sinceramente falando Acho que a gente vai perder Por time over Aqui no caso Como eu tô deixando Completamente no auto fight, né? Não tô usando estratégia Pra recuperar a vida Eu vou deixar mesmo Correndo assim, né? Como se fosse O time mais ou menos pronto Só pra gente ir analisando E comentando aqui Durante a partida Nossa, vai O guerreiro urso Agora que teria Com um bando nervoso Em cima desses quatro heróis Alinhados Caraca, velho Nossa senhora Ia ser lindo demais isso Nossa senhora Tá, Shadow Reaper Matamos a feiticeirazinha chata Que transforma nossos heróis Em alpacas Então tipo Vai ser complicado, galera 40 segundos Nossa, tá dando muito Magic immunity Muito, muito Opa, matamos um Tem só mais três inimigos 40 segundos É, só se Deu um milagre aqui, cara Eu acho que agora Agora a gente não passa mais É, agora a gente não Passa de jeito nenhum Beleza Opa Nossa, se passar Vai ser muito na sorte Dez segundos Nossa, se passar Vai ser na sorte Total Cinco segundos Meu Deus do céu Vai ser Meu Deus Passou? Não? Meu Deus Faltando três segundos Caraca, velho Não acredito Que nós vamos conseguir Chegar na Talvez vencer A última wave Estamos chegando aqui Na última wave Pena que o ultimate Da Shadow Reaper É de danos mágicos, cara Pena mesmo Nossa, aquela Feiticeira Transforma em Alpaca É muito chata, velho Muito chata Bom que a gente Tá quase matando Ela já Nossa, velho A Shadow Reaper Já teria dado Mais de dois milhões De danos aqui Se ela tivesse acertado Todos esses ultimates Que ela deu Beleza Ok Nossa Falta dois heróis, velho Nossa Eu não acredito Que a gente vai conseguir Passar disso, cara Tudo bem que A Comando também Dá uma ajudinha Com os danos físicos, né Ela dá uma pequena ajuda Ali, mas não é tanto assim, não Capaz dela ainda Ser a heroína Que mais bateu A Comando Cara, ia ser Muito ridículo isso, velho Se a Comando Fosse a heroína Que mais bate Na partida Ou até vez Se a Capelã Fosse a heroína Que mais bateu 25 segundos Não sei o que dizer, galera Realmente eu não sei O que dizer Se a gente vai conseguir Passar essa fase agora Ou não Tudo bem Nossa senhora Passamos Nossa senhora Não acredito Que a gente passou Não acredito Como é que foi os danos? Nossa senhora A Comando Carregou o time Meio que nas costas Mas mesmo assim Se a gente comparar A Shadow Reaper Antes no time Favorável E desfavorável Ela também deu bastante dano Aqui ela deu mais de 1 milhão Mas se viram Que foi uma partida Muito sofrida Então realmente assim Dá pra utilizar ela Nessa fase Talvez com o time Um pouco mais favorável Botando a Comando Ali junto Mas Não aconselho A utilizar ela Nessa fase aqui É preferível Que utilize ela Nas fases De danos Que são imunes A danos físicos Acho que fica Bem mais interessante Aqui Vamos testar agora Aqui a última vez O último teste dela Agora No teste Do Confronto das Valkyrias Onde só pode utilizar Heroínas do sexo feminino Então vamos lá Shadow Reaper em campo Aqui agora Vamos montar um time Bem poderoso Só mesmo pra gente Fazer um negócio Bem maluco aqui Deixa eu ver De Tunker Vamos ver que Tunker A gente vai poder utilizar Vamos utilizar A última heroína Tunker que lançou É você Vamos lá Basicamente só Heroínas Altamente poderosas Vamos botar aqui No auto fight Também E deixa o negócio Correr solto Aqui Depois a gente testa A Shadow Reaper Num time mais Healer Eu acho que aqui Ela vai Brigar bem forte Contra A Nine Tail Fox Se a Nine Tail Fox Não morrer No meio da partida Mas eu acho que Vai ser bem tranquilo Aqui Tinha ainda a feiticeira Que a gente podia ter Utilizado Mais pra danos mágicos Mas eu acho que Não vai nem necessitar Acho que a gente vai Conseguir vencer Assim mesmo Aí beleza Última wave Nossa tá bem fácil Aqui agora Mega tranquilo Certo Ultimate da Nine Tail Fox Beleza Nossa Com o banco solta O ultimate dela Mata dois heroínas De uma vez só Beleza Só falta a Queen of Wraith E porra Vencemos Vamos ver como é que foi aqui Num time aqui Que ajudava bastante Tinha bastante heróis Que davam bastante dano E a Shadow Reaper Foi realmente a heroína Que mais bateu Nossa Como deu mais dano Que a Nine Tail Fox Caraca Isso aí É uma coisa rara De se ver Beleza Agora vamos testar Aqui A Shadow Reaper Num time bem desfavorável Vamos ver se ela consegue Meio que carregar o time Nas costas Aqui no caso O que complica bastante É a questão Da tanker Que a gente vai utilizar Eu vou botar Eu vou botar essa fadinha Aqui porque se eu botar A Rainha da Maldição É capaz de ela ajudar Bastante até Em questão dos danos causados Então Porque a ultimate dela Dá bastante dano Então vamos testar aqui Com essa fadinha aqui Que eu nunca usei Ela velho Sério Eu tenho Eu tenho ela aqui No Segundo de Tests Eu nunca montei um time Com ela Acho que eu nunca vi Ninguém usando ela Eu já vi Já me mandaram sugestões De times pra Guerra dos Deuses Com ela em campo Mas eu nunca utilizei Tanto é que tem ela Pra pegar Eu nunca Nem me importei Queria ir atrás dela Pra pegar ela Então Pra vocês verem Como eu acho essa heroína Importante Só peguei ela aqui agora Porque ela é uma healer E ela bate pouco E aí ajuda bastante A recuperar a vida Aqui dos heróis Beleza Nossa Shadow Reaper Da Hit Kill Na Sucubus Caraca E agora ela fica invisível Marcou quase todo mundo Com a marca da folha Nossa Senhora É a quantidade de dano Que ela dá Nossa é absurdo isso Eita Vai matar a Fada da Floresta É Fada da Floresta Acho que é Fada da Floresta O nome dela Não sei nem o nome dela Tá Nossa tá no sufoco Vai ser Meu Deus Vai 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 Mata logo Mata logo Antes que ela solta o Ultimate Vai vai Não deixa ela soltar o Ultimate Ah beleza A Fadinha Rio Perou a vida Show Vamos lá Última Wave Time bem desfavorável Mais ou menos É tudo Healer aqui Só a Gladiotherma E a Valkyria Mas ela também não dá Tanto dano assim Nossa ela matou mais A heroína com o Hit Kill Com o Ultimate dela Sem a marca da folha Nossa Senhora Beleza Show Matou ali Praticamente encheu O Ultimate dela De novo Ela comba em cima ali Só falta a Queen of Wraith E Praticamente já era Boa Vitória garantida Mega Mega Tranquilo Mesmo com o time mais favorável Como é que foi o dano dela 1 milhão e 200 Aqui ela fica muito parecida O dano dela Que ela causa nos danos físicos Então Heróis que ajudem mais Ela aqui Então basicamente Essa heroína aqui A Shadow Reaper Você pode utilizar ela Tanto Nas fases de imunizar danos mágicos Quanto na Valkyria Porque ela é um herói feminino Então na Colina da Queda E no confronto das Valkyrias São interessantes Utilizar ela Na Cidade Amaldicida Dá pra utilizar ela Só que como vocês viram Ela não dá muito dano O Ultimate dela É de dano mágico Então o Ultimate dela Que realmente dá muito dano É de dano mágico Então complica bastante Porque eles são imunizar danos mágicos Se tivesse algum herói Que reduzisse a armadura mágica Favorecendo ali Seria bem interessante Pra gente poder estar testando Pra ver se aí Ela consegue dar um pouquinho de dano Mas a princípio não Então era isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam Se não for inscrito Tamo junto galera Falou E fui